Olá, seja bem-vindo. A Dow AgroSciences é uma empresa inspirada em levar ciência e tecnologia para o agronegócio. A companhia traz ao mercado agrícola, com base em robustas pesquisas, o que há de melhor em soluções para diversos tipos de cultura, como soja, milho, trigo, arroz, hortifrute, algodão, sorgo, além de cana, pastagem e uma ampla variedade de híbridos e eventos biotecnológicos. Nossa proposta é desenvolver soluções e tecnologias que vão de sementes a defensivos agrícolas, atuando sempre como parceira do produtor em suas principais necessidades. Para que você conheça mais sobre a Morgan, temos um desafio. Sair da lavoura. Você deverá encontrar seis lagartas. Use joystick para se movimentar no jogo. Para frente, para trás e para os lados. Você tem quatro minutos e meio. Estude o caminho e aproveite essa aventura em realidade virtual. Encontre a saída da lavoura e descubra como a Morgan vai ajudar na sua colheita. Boa sorte! Boa sorte! Muito bem, continue em frente. 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 Muito bem, continue em frente.